O Itapechinha agora acompanha nesse momento aqui no Vila Érica, conjunto 2 de dezembro, um incêndio que praticamente destruiu três residências aqui do local. A gente observa que os moradores tentaram apoio de todos os locais, de carro-pipa, tanto dos bombeiros da Azalé e não conseguirem a ajuda de ninguém. A gente observa que esse senhor heroicamente está em cima do fogo, apagando fogo com um balde de água. Olha pra você ver que situação absurda. Um homem em cima de uma casa tentando apagar um fogo. Só ele, mais ninguém. A gente observa que os moradores aqui já reclamaram que se não fosse a ajuda deles, o incêndio consumiria tudo aqui, entendeu? A gente observa nesse momento que os móveis foram tirados dentro da casa, as pessoas aqui estão revoltadas, já ligaram e disseram que a única pessoa, a única ajuda que veio aqui foi da Polícia Militar. A infelizmente a Polícia Militar não pode apagar um fogo. E nesse momento a gente observa a quantidade de pessoas nas ruas aqui do conjunto 12 de dezembro, os moradores estão revoltados com a situação. Olha aí, a gente observa aí nesse momento, olha... vocês podem observar que dentro da residência, olha, a fumaça consome tudo, o fogo consome tudo. Achou, vai cair, ela não vai meter não, daqui a pouco vai descer. Tá não. A gente observa aqui, você viu como começou esse incêndio aqui? O pessoal fala que foi um culto-circuito? Foi um culto, começou um culto, deu um culto e pegou fogo em tudo de vez. Rapidamente pegou fogo? Rapidamente. Dois minutos pegou fogo em tudo. E como foi que passou por outra residência? O fogo foi outro. Foi pegando fogo. Já pegou na outra casa? Já pegou na outra casa. E aí foi desabando o telhado, tudo? Desabando tudo, telhado com tudo. Moço, tinha alguém... Oi? Todo mundo aqui, a população vai estrando aqui. A galera dele, a Deus, e todo mundo aqui ajudou a ele para salvar esse incêndio. E fez uma vez mais, tudo vai acontecer. A todos que estão fazendo, eu vou estar com a noite. Então, a população aqui, olha. A população aqui toda, já a população aqui, ajudou os incêndios. Ok, a gente já observa aqui, olha. O incêndio continua dentro da residência, você pode observar. O fogo continua. As pessoas não têm apoio, nem de corpo de bombeiro, nem de polícia, nem de ninguém aqui no local, olha. Quer dizer, a polícia veio ajudar, mas infelizmente, nem corpo de bombeiro, nem carro-pipa, nem ninguém aqui no local para ajudar eles. Tá aí, tá bem, e agora? E a situação, vocês acionaram o corpo de bombeiros, a... A polícia, o corpo de bombeiro, tudo. Só veio a polícia, a polícia não apaga a foto. E não veio, não veio o carro-pipa, nada para cá? Nenhum apareceu, nem para dar assistência nenhuma. Se não fosse a gente, eu que sou o dono do mercado, que vi. Se não, não tinha pegado fogo de tudo. Tinha pegado fogo de tudo. Ok, ok. A gente acompanha aqui nesse momento a maior limitação. Já tem quase uma hora que o fogo está consumindo a casa aqui. E até agora, nem uma alma viva, nem um carro-pipa, ninguém vem ajudar aqui o pessoal, a população. E ainda está pegando fogo. E o fogo continua lá dentro, a gente acompanha aqui. E vai cair, vai desmontar lá, vai desmontar. Ô, Tiago, nós moradores, juntamos a população para tirar o danse deles, para tirar para fora, para colher, para aproveitar. Há um dia se pira lá dentro. E nós estamos aqui, aproveite qualquer um de nós da procuração que estamos aqui dentro, para ajudar o maluco. Ok. Para ajudar o maluco. Ok. Vocês observam aqui, como não tem nenhum apoio, as crianças, ó, entram dentro da casa. A casa pegando fogo, os meninos entrando, entendeu? Vocês observam como está a situação aqui, nesse momento. Não, não. E pelo jeito, a casa, a qualquer momento, ela pode desabar, porque já tem várias rachaduras na casa. Não, 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 não Obrigado.